Bom dia, bom dia, pois eu vou subir aqui em cima e vou tirar uma água aqui em cima da laje, da laje de casa, mas antes, olha pra vocês verem, tem que fazer um terraço aqui ainda, olha pra vocês verem onde eu moro, de um paiol, lugar que guarda, as bagunças, olha como é que tá de lama, de terreira, e essa é a região de onde eu moro, aqui nas lunas gerais, nossa tá tão escuro aqui, olha, pra gente ver se tá horrível, olha aí, ó, ah, bom, deixa eu mostrar pra vocês, aquele combozinho ali que tá sem reboltar, aquele ali, fui eu que fiz, ele é pra pôr fogão de lença, é a cozinha, telhado, entendeu? Entendeu? Deixa eu ver se dá pra eu pôr, se eu, sabe, tem algum lugar aqui pra, pra eu, trabalhar, pra eu limpar ali, né, um pouquinho, né, limpar não, né, no caso é, deixa eu ver se dá pra, eu acho que não vai mudar, eu acho que não vai mudar, ó, vida, deixa eu ver se vai dar pra, colocar aqui, só tá um pouquinho, ó, 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 Obrigado. 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 Então não... exerranta aquele... chuva que está... só vendo direito... só vendo toda hora. Será que eu acho que vai ser bobagem? A árvore linda já está começando. E aqui é o seguinte. Nós não fizemos um postal ainda. Vou fazer um postal então... estou... colocando aqui uma... oi 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 a nossa casa aqui ó e nós tudo brincando já o fundo da dança e nada não eu e a nossa casa fala de fora e aí eu tô aqui fora tá olhando em dentro ó a sala da nossa casa E aí ó, vai estar aqui cheio de bolsa, esse mesmo, né? Tá aí? Sim, então. Então tá. Então tá, pessoal, eu vou... e o pai aqui vou desligar agora vou e tá começando a brinar como você pode ver aí ó e não adianta querer tirar a água da laje que vai encher de novo e não tá gente que tá assistindo esse vídeo aí entra no canal aí curte os vídeos compartilha os vídeos e dá um like viu não deixe de dar um like não para ajudar o canal aí tá grande abraço a todos vocês e até a próxima tá bom muito obrigado aí os novos inscritos do canal obrigado é os duzentos e poucos vocês inscritos no meu canal aí tá forte abraço a todos e tchau